Boa tarde Diogo, queremos já de já agradecer pela tua disponibilidade em nome do tram.com Gostaríamos de saber como é a tua primeira vez no Campeonato do Mundo, só participaste no CG Achas alguma diferença a nível de organização, de motivação? Parece estar mais organizado do que no CG, pelo menos a segurança Eles controlam mais das acreditações e assim, mas está a correr bem, está tudo bem organizado E está a correr bem, é mais competitivo Sabendo quanto passado participaste no CG e Mets, achas que há alguma diferença em relação às diferentes provas? Ah, é mais um ambiente mais competitivo, não é tanto para o convívio entre os vários países Mas é parecido, é até algo mais parecido E em relação a vocês, como em Portugal, acham que o grupo está unido, a ajuda, o apoio é entretanto? Acho que sim, acho que é um grupo... É um grupo... Unido? Sim, é um grupo unido, tem várias diferentes faixas etárias e assim, mas todos estão bem E é um grupo engraçado e acho que está a correr tudo bem Ok, obrigada Nada 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 Nada